Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de Será Que É Bom Mesmo? o quadro onde eu compartilho as minhas resenhas sinceras por aqui. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, os links são todos aqui embaixo pra você. E se você gosta de promoção, tanto quanto eu, bora participar do meu grupo de promoções no WhatsApp, o link também tá aqui embaixo. E bora começar nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje nós vamos falar de um produtinho da Principia, faz tempo que eu não tenho Principia por aqui, né? Hoje nós vamos falar do sérum de niacinamida da Principia. Esse sérum é um sérum com 10% de niacinamida e 1% de zinco PCA, com alta eficácia contra acne, escravos, manchas, oleosidade e poros gelatados, de acordo com o site. Então, as indicações principais desse produto é diminuir cravos e espinhas, reduzir e uniformizar a pigmentação, clarear manchas escuras, controlar a oleosidade e reduzir o tamanho dos poros. E ele também pode ajudar a diminuir olheiras e bolsas, proporcionar uma maciez e melhorar o visto da pele. Ele é indicado pra todos os tipos de pele. Falando um pouquinho da niacinamida, a niacinamida é a vitamina B3, né? E ela tem diversos benefícios. É um ativo queridinho aí do pessoal da pele oleosa, porque ela ajuda a reduzir a acne e espinhas, ajuda a deixar a pele menos oleosa, ajuda a diminuir a aparência dos poros. Já o zinco, ele ajuda a normalizar a secreção sebácea, né? A produção de oleosidade. E também ajuda a reduzir a proliferação de bactérias, essas bactérias que podem acabar causando a acne. A marca fala que você deve usar todos os dias, de manhã e à noite. E é um sério, né? Então, você vai aplicar antes do seu creme, antes do seu protetor solar, antes da sua maquiagem, com o rosto sempre bem limpo. Pode espalhar pelo rosto, inclusive aqui na área dos olhos. A textura dele é aquela textura típica de sério, assim, né? Um gelzinho bem fininho, que você espalha e ele desaparece na sua pele. Ó, espalhou, ele vai secar e já vai desaparecer na pele. A niacinamida da princípia, ela custa 54 reais. Eu tenho cupom de desconto, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E vamos falar o que eu achei da niacinamida. Esse sérum da princípia foi um que me surpreendeu bastante. Eu não tinha grandes expectativas nesse sérum, porque eu não sou uma pessoa com muita acne, assim. Então, eu falei, ah, eu acho que esse sérum não vai fazer grande diferença na minha pele. Porém, eu gostei bastante desse sérum. Como é a proposta dele, ele ajuda, de fato, a diminuir as acnes. Eu usei um período que a minha pele tava bem, assim, conturbada, sabe? Eu tava com um pouquinho de acne. E ele ajuda a minimizar a acne, meio que dá uma acalmada na pele, sabe? E ele deixa a pele bem sequinha. Ele ajuda a diminuir a produção de oleosidade na pele. Então, a sua pele vai ficar mais sequinha quando você usa ele continuamente. Além disso, o que eu mais gostei nesse produto, com certeza, foi a ação desse produto nos meus poros, na aparência dos poros dilatados. Ele ajudou a diminuir bastante. Eu tenho problema com poros dilatados. É uma questão que me incomoda um pouco. Já me incomodou mais, mas ainda assim me incomoda de vez em quando. Porque eu tenho poros bem dilatados. Talvez vocês não consigam ver aqui. Ah, mas dá pra ver, gente. Olha o tamanho disso. Até na câmera frontal dá pra ver. Eu tô sem maquiagem hoje. Com o uso contínuo do sérum de niacinamida, eu notei que os poros estavam mais fechadinhos, sabe? Tavam menos aparentes. Não é o melhor produto que eu já usei pra poros. Um que eu gosto bastante pra poros é o tônico da Biosan. Eu vou deixar o card aqui em cima porque eu já fiz vídeo. Mas assim, sabe um produto que eu usei despretensuosamente, tava usando. E daí do lado eu falei, nossa, mas parece que eu tô sem poros, assim. E daí eu falei, é a niacinamida. Porque era o que eu tava usando pra testar, era o diferente que eu tava usando na minha rotina. E de fato, era a niacinamida. A minha pele fica bem bonita com ela. Fica uma aparência de pele hidratada. Fica macia pra caramba. Fica bem macia. Essa é uma coisa que eu notei bastante também. Os poros dão uma reduzida. Ajuda, assim, quando você tá com bastante acne, você vai usando sempre. Você vê que a acne vai desinflamando mais rápido. E que ela não vai ressurgindo, sabe? Ela diminui bastante de aparição. Não creio que ele seja um produto pra usar sozinho. Tipo, ah, você tem muito problema de acne, você quer acabar com seus problemas. Eu não acho que só esse sérum vai dar conta. Mas eu acho que ele pode ajudar. Um outro ponto que eu preciso destacar é que ele promete reduzir e uniformizar a pigmentação da pele, né? Ele ajuda a clarear manchas escuras. No momento, estou com bastante manchinhas, ó. Tô com uma manchinha aqui. Tô com essa manchinha aqui. Isso é uma coisa que tem me incomodado bem já há algum tempo. Tô usando, no momento, agora, produtos específicos pra mancha. Em breve sai aqui resenha. Mas a minha cinamida, ela tem essa proposta também. E eu já não achei que ela age tão bem nessa questão de manchas. Acho que ela é bem legal pra espinhas, pra deixar a pele com um acabamento mais bonito. Porém, pra tratar manchas, pra regularizar a pigmentação da pele, até em olheiras, eu não vejo uma grande diferença aí, não. Então, se você estiver pensando em comprá-lo pra usar, assim, pra tratar suas manchas, eu não optaria por esse produto. Porque eu acho que ele não funciona tão bem assim no quesito manchas. Porém, pra outras questões, ele é bem legal. Foi um produto que eu gostei muito, me surpreendeu. Como eu falei pra vocês, não tinha grandes expectativas. Eu nem imaginava que eu ia, nossa, me apaixonar. Mas eu me apaixonei. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, uma resenha bem curtinha. Vocês sabem que eu adoro os produtos da Principia. Tô sempre testando os produtos deles por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Bora bater 15 mil juntos aqui no YouTube. E me segue lá nas outras redes também. Instagram, TikTok, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho